Música Saudações Redveillers, eu sou Felipe Wright e vocês estão no canal Cultura Metal Antes de falar qual é o tema deste vídeo, eu peço gentileza que façam aquele ritual padrão Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, compartilhe este vídeo, comente à vontade Siga o canal nas redes sociais Hoje é o dossiê Cultura Metal, mas antes, a vinheta Música O dossiê Cultura Metal de hoje irá abordar sobre uma das bandas mais relevantes Do cenário sueco Estou me referindo à banda Crazy Leaks Que foi formada na cidade de Malmo em 2002 Pelo vocalista Danny Rexon, junto com o guitarrista Vic Zino Depois de um tempo, eles convidaram o baterista Joel Cicera e o baixista Luke Rivano No começo de carreira, o Crazy Leaks tocou em vários bares pela Suécia Mas assinou com uma gravadora chamada Sweet Metal Records E lançaram o primeiro álbum, o Loud Minority, em 2007 O Crazy Leaks tem uma proposta que é resgatar a sonoridade das bandas dos anos 80 Principalmente as bandas do famoso Glam Metal Como Poison, Muttley Crue, Guns N' Roses, Ratch e Death Leopard Entre outras grandes influências como Whitesnake O Crazy Leaks, nesse primeiro álbum, aborda geralmente um tema mais voltado ao Sleaze Há muito punch e uma pegada forte de punk rock Mas, felizmente, logo eles mudariam a sonoridade Há duas músicas em destaque neste primeiro álbum Dr. Hollywood e Heroes Are Forever Em 2008, o guitarrista Vic Zino acabou saindo da banda E acabou a integrar a grande banda Hardcore Superstar No lugar do guitarrista Thomas Silver Esse baque logo foi superado pelo Crazy Leaks Que encontrou no outro guitarrista Ed Leon uma nova chance E com essa nova chance veio uma oportunidade de ouro Eles assinaram com o selo italiano Frontiers Records Famoso por revelar grandes bandas do hard rock nos últimos anos E em 2010, sem perder tempo, eles lançaram o segundo álbum de carreira O New Religion Este álbum é o álbum mais amadurecido do Crazy Leaks E traz algumas músicas como Road to Babylon Rock'n Hard Place E Voodoo Women Em 2012, ele lançou o álbum de carreira Sem perder tempo, eles lançaram o álbum Wright Avenue Com a seguinte formação Com Danny Rexon nos vocais Joel Cicera na bateria Eddie Leon e Andy Zappa nas guitarras E o baixista James Anderson Saiu o álbum Wright Avenue Nesse álbum, há músicas como a própria música título Whisky Tango Fox Fruit Church of Rock E a balada lindíssima E a balada lindíssima Only the Dead Now Mantendo a tradição de lançar álbum de dois em dois anos O Crazy Leaks lançou em 2014 o álbum auto-intitulado Que traz uma nova versão para Heroes Are Forever Há uma bela música chamada Girls of the Eights Que traz toda aquela malícia e malevolência das bandas de glam metal E também há a música Psycho City Que certamente agradará os fãs mais fervorosos da banda mascarada Keys Nesse álbum fica muito evidente as influências de Keys, Whitesnake e Death Leopard As principais fontes da onde o Chris Leaks bebeu Em 2015 a banda sofreu outro baque Ed Linha que estava na banda desde 2010 acabou saindo da banda por motivos pessoais E Andy Zata acabou saindo por estar envolvido com outro projeto A banda Inglourious E em 2016 eles lançaram o primeiro live da carreira Contendo a última participação de Andy Zata Mas em 2016 eles encontraram dois novos guitarristas Os guitarristas Chris Olson e Jens Landen Green Em 2017, aliás precisamente dia 21 de abril de 2017 O Chris Leaks lançou um novo álbum O álbum Rough Justice Que tem uma curiosidade Três músicas deste álbum fazem parte da trilha sonora de Friday 13 The Game Baseado na grande figura do folclore americano Jason Valls Protagonista dos filmes Sexta-feira 13 As músicas que fazem parte da trilha sonora do game são Triple Y, Killer e Before I Die Músicas apropriadas, não? Eu entendi a referência E também há destaque para White Child Que eu acho uma das melhores músicas do Chris Leaks E talvez uma das melhores músicas do Hard Rock até hoje Músicas apropriadas, não? Músicas apropriadas, não? Músicas apropriadas, não? Músicas apropriadas, não? Rough Justice é o melhor álbum da banda Até que eles lançam o álbum Forever Wild Que não dá pra falar de uma música Porque o álbum inteiro é perfeitíssimo É uma verdadeira coletânea O álbum foi projetado e mixado pelo vocalista Derno Rexon Pra zuar como se fosse o álbum dos anos 80 E é facilmente comparável a dois grandes clássicos O Hysteria do Death Leopard E o álbum Trail of Lifetime do King Cobra Que eu tenho os dois também Esse álbum é maravilhoso e não dá pra destacar uma música só Músicas excelentíssimas, com muito punch, muita vibração Com toda aquela energia dos anos 80 Crazy League sem dúvida é uma das melhores bandas que existem E você se, forget about your troubles Live a life before you live When they've got your back against the wall Silence under the water of winter lies In the land of the midnight sun, I'm free like an eagle Love to know the love of never forever Born to be free There ain't no chance that can... Bom, vou mostrar quatro álbuns que eu tenho do Crazy Leaks aqui Os meus outros dois estão em terras tupiniquins Só um instante Deus permite que ele sabe da minha necessidade Deixa eu achar aqui as minhas belezuras Por ordem O álbum Loud Minority Com produção de Chris Lane Isso eu já falei que foi lançado em 2007 O álbum alto intitulado Crazy Leaks de 2014 Já pela Frontiers Records O álbum Rough Justice de 2017 E Forever Wild de 2019 Espero que vocês tenham curtido este vídeo Crazy Leaks é uma das melhores bandas de hard rock E eu acredito que é um dos maiores nomes até então Facilmente, daqui 10, 15 anos Eu vou estar lembrando saudosamente Como o Crazy Leaks foi motherfucker Espero que tenham curtido o vídeo Este é um canal de metal para fãs de metal Forte abraço e valeu! Forte abraço e valeu!